Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ondenberg, para mais uma aula de filosofia da turma do nono ano, das duas turmas do nono ano. É o seguinte galera, a aula de hoje seria para fazer a correção das atividades do conteúdo anterior, do capítulo 5. Mas, por conta da forma de como está sendo o calendário, como está sendo apertado essa segunda unidade, eu vou agilizar a primeira apresentação do conteúdo para posteriormente, na medida do possível, antes da avaliação, e fazer um balanço, uma revisão e automaticamente também fazer as correções das atividades que foram propostas aqui nas videoaulas. Então vamos lá, vamos dar continuidade e aí eu vou apresentar logo o segundo conteúdo que vai cair em nosso teste. O primeiro conteúdo já foi trabalhado, agora é o segundo. E esse segundo conteúdo é, viveremos no mesmo corpo? Eis a questão do capítulo 6. Uma grande reflexão espiritual, religiosa, que ganha força em diversas correntes religiosas. E aí o primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui é de ressurreição. Uma coisa que eu gosto de sempre ler na introdução é que a introdução sempre promove reflexões, com questionamentos. Por exemplo, o que é o ser humano? É uma alma que tem um corpo? Ou é apenas um corpo? Ou é um composto de corpo e alma? E aí o texto começa. Primeiro esses questionamentos, né? Durante muito tempo há de se responder isso. Durante muito tempo há de se entender isso. O que é uma alma? O que é o corpo? Ou se o ser humano é o corpo e a alma? Ou é uma única coisa? Várias religiões interpretam de determinadas maneiras. Existem algumas bastante taxativas em separar corpo e alma, principalmente por conta do resultado pós-morte. Outras não, caracterizam como uma única coisa, que é inerente ao humano, essas duas únicas coisas, e por aí vai. Os reencarnacionistas acham que o corpo não dá a identidade ao espírito. Então, enxerga de forma separada, corpial nos reencarnacionistas, principalmente do segmento espírita, né? Pois morremos e voltamos em outro corpo. Continuamos sempre nós mesmos. Os materialistas não acreditam em alma, galera. Os materialistas afirmam que somos somente corpo e nada além disso. E as três grandes religiões monotaístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, defendem a ideia de que aquilo que somos é tanto o nosso espírito como o nosso corpo. Pois um dia vamos ressuscitar no mesmo corpo, embora transformado. Você vê que as religiões monotaístas acreditam na perspectiva da ressurreição. Algumas outras religiões que acreditam em reencarnação, acreditam na separação entre corpo e alma. E existem os materialistas, que basicamente são os céticos do campo espiritual, que não acreditam em nenhuma religião, não acreditam em nenhuma crença nesse sentido, e que defendem que o corpo, ou que o ser humano é somente matéria, somente corpo. Essa ideia de ressurreição, que é reviver no mesmo corpo, ressurreição significa reviver no mesmo corpo. O grande símbolo da ressurreição do cristianismo é Jesus Cristo, por isso que a crença a essa perspectiva é forte. Como e quando isso acontecerá, segundo essas religiões monotaístas? Imediatamente após a nossa morte ou no dia do juízo final? Essa é a grande reflexão. É a tentativa de tentar, as maiores dificuldades de tentar responder. Quando vai ocorrer a ressurreição no nosso corpo? Ocorre logo após a nossa morte ou no dia do juízo final? Eis a reflexão. A ideia da ressurreição parece ter surgido da tradição judaica. Sabe-se que no tempo de Jesus havia uma discussão entre os grupos dos faristeus e os grupos dos saduceus, que eram duas correntes do judaísmo da época. Os faristeus acreditavam na ressurreição dos mortos, na alma imortal e na existência de anjos. E os saduceus eram o que chamamos de materialistas hoje. Eles não acreditavam nessa perspectiva. Tudo estaria acabado e a alma e os anjos não existiam. Ainda hoje permanece a mesma discussão entre o judaísmo sobre os faristeus e os saduceus. Os faristeus acreditavam na ressurreição dos mortos, na alma imortal e na existência de anjos. Engraçado que essa linha de pensamento dos faristeus é presente muito forte em muitas correntes cristãs. A ressurreição vai existir, vai existir a ressurreição dos mortos no dia do juízo final. A alma imortal, seja ela vai ficar no céu ou no inferno. E existem os anjos. Eles acreditam que a morte, aí já são os saduceus, que é materialista, é uma interpretação materialista. Acabou e acabou. A morte acabou e acabou. O grande judaísmo. A fé na ressurreição de Jesus. Contam os evangelhos que durante a missão de Jesus deu-se uma série de fatos inexplicáveis entre os quais a ressurreição de pessoas mortas houve uma ocasião. Por exemplo, em que um homem importante da época, Jário, foi buscar Jesus para que curasse sua filha muito doente. Mas, quando Jesus chegou à casa, a menina já havia morrido. Então, ele tomou sua mão e ela voltou a viver. Outros casos muito conhecidos foi a da ressurreição de Lázaro. Trabalha-se as primeiras perspectivas nesse sentido, da reflexão acerca da ressurreição no interior do cristianismo, é através da cura de Jesus. É a questão do milagre de Jesus. E esse milagre ganha força, ou ganha mais fiéis, ganha mais adeptos aos pensamentos de Cristo. Os cristãos, entretanto, acreditam na ressurreição dos mortos, não apenas por causa desses acontecimentos, mas pela ressurreição do próprio Cristo. Segundo narram os evangelistas, Depois que Jesus morreu na cruz e foi sepultado, seu corpo desapareceu no túmulo e ele reapareceu. Primeiro a Maria Magdalena, depois a todos os discípulos. Católicos e protestantes não acreditam que ele tenha aparecido em espírito, mas em um corpo ressuscitado, com o qual subiu aos céus. Para os cristãos, a fé de que Jesus ressuscitou dos mortos, representa a fé em uma promessa da ressurreição para todos, de acordo com a palavra dele, de acordo com as palavras dele próprio, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o peso central do cristianismo. Essa é a frase central do cristianismo. Uma reflexão importante que a gente precisa entender aqui é que Jesus, quando ele é crucificado, morto, sepultado, esse oculto desapareceu do túmulo e reapareceu. E no primeiro momento reaparece a Maria Magdalena. Todo esse processo que ocorre é o grande salto dentro do estudo bíblico. Pois é o salto da ressurreição, é a compreensão da ressurreição. E isso é importante. Para os cristãos, a fé de que Jesus ressuscitou dos mortos representa a fé em uma promessa de ressurreição para todos, de acordo com as palavras dele próprio. Eu sou a ressurreição e a vida. O corpo ressuscitado com o qual Jesus se mostrou aos amigos, porém, não é exatamente como o nosso corpo, quem envelhece, adoece e morre. Trata-se de um corpo glorificado, ou seja, transformado em um corpo eterno e perfeito. Essa é a percepção, essa é a concepção. E isso ocorre através do quê? Da fé. Isso é o peso central. E o que é o juízo final? Quando se trata de ressurreição, temos que falar de juízo final. E afinal de contas, o que é o juízo final? O juízo final é presente nas religiões monoteístas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Em modo geral, o dia do juízo final é aquele em que Deus julgará toda a humanidade definitivamente e se estabelecerá o seu reino de justiça e de amor. Segundo a concepção cristã e islâmica, os maus permanecerão eternamente excluídos dessa felicidade, e os bons receberão sua recompensa e ressuscitarão de um corpo glorioso, sem mais dor e morte, sem mais pecado e corrupção. Esse corpo não mais sofrerá doenças e nem morrerá. Será perfeito. Engraçado como a gente pode fazer uma reflexão acerca da imortalidade. O quanto a humanidade busca a imortalidade. O quanto a humanidade... E reflete até mesmo na crença cristã. em que se o servo não for um pecador, se o servo de Deus não for um pecador, e for um ser humano de exemplo, de bondade, terá sua recompensa e ressuscitará em um corpo glorioso, sem mais dor e sem morte, e viver eternamente no céu. O ao contrário irá para o inferno. Será excluído. Quando será que será esse dia do juízo final? Que dia vai ser? Nenhuma religião afirma. Trata-se de uma promessa aceita pela fé. Será um dia da justiça, um dia da redenção, um dia da manifestação de Deus. E só ele sabe quando. Só Deus sabe, né? Uma representação, um quadro do juízo final. E finalizamos, basicamente, o conteúdo. Finalizamos o conteúdo. E aí é bom responder as questões. Falar as questões que vocês devem responder aqui. Aqui vai falar do cuidado ao corpo. Esse trecho aqui eu quero que vocês leiam. Cuidado do corpo, a relação do corpo, espírito, alma. Uma reflexão sobre isso. E aqui, as três perguntas para vocês responderem. Tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.